Olhem só pessoal, estou aqui na orla de Pajossara e olhem essa estátua aqui, ela é um ponto turístico daqui de Maceió É a estátua de Graciliano Ramos, olhem só Graciliano Ramos, isso aqui é um dos pontos turísticos daqui né, de Maceió Também tem esse barco aqui pessoal, de madeira né, grande, para os turistas tiram foto Esse aqui é um dos pontos turísticos daqui tá, de Maceió